Então, professor, eu quero agradecer a presença da professora aqui, tá bom? O motivo dessa live, eu gosto de sempre de começar falando, ele é muito nobre, porque a psicoaromaterapia, eu acredito que está envolvida em várias temáticas, não só simplesmente no psiquê, mas quando eu vou tratar qualquer outro aspecto de saúde, seja ele físico, seja ele fisiológico, em outros sistemas que não sejam o sistema nervoso central, de qualquer forma, isso tudo está ligado, isso envolve a psiquê. Ou se diz muito na questão psicosomática, as coisas vão somatizando no indivíduo, isso vai acumulando em sistemas e isso vai refletindo em alterações no sistema nervoso central, isso vai sendo modulado e isso vai sendo transformado em comportamento, sabe? Então, é um tema muito oportuno, eu faço questão de trazer a professora, porque eu acredito ser um tema muito relevante para a atualidade, em tudo que a gente está vivendo aí de pandemia, tudo que a gente já viveu, tudo que se espera aí a viver, enfim, é algo que eu acredito ser de muita relevância, sabe? A professora, que nem eu falei, ela é professora da nossa escola Aromas da Terra, nós temos uma satisfação enorme em tê-la conosco, no nosso time, e ela ministra o módulo de psicoaromoterapia. Muitos me perguntam, me perguntam, professor, quando é que vão abrir as novas vagas, as novas turmas, né? Nós estamos com uma turma online andamento, nós vamos abrir a segunda turma agora, as inscrições em fevereiro, e em março começam as nossas aulas, tá bom? A segunda turma online, né? A segunda turma online, totalmente online, 100% online e ao vivo. E aí é legal esse curso, porque o aluno tem a oportunidade de assistir as aulas depois, né? Então, ele assiste a aula com o professor ao vivo, e depois ele pode assistir a aula no tempo dele, na comodidade do seu tempo, tá bom? Então, professora, eu vou passar a palavra para a senhora, só se apresentar, porque a senhora fala melhor da senhora do que eu, obviamente. Tá bom? Ah, tá. Meu nome é Arediane Chaves, acredito que a grande maioria das pessoas que estejam presentes já me conheçam, né? Porventura dos cursos e tudo, mas para quem não conhece, eu sou acupunturista, me defino como eterno estudante de medicina chinesa, eu sou, antes de um profissional de medicina chinesa, uma apaixonada pela medicina chinesa, e isso fica claro em todo momento, né, Rafael? Tudo. Uma apaixonada pela medicina chinesa, a medicina chinesa não é uma profissão para mim, é um estilo de vida. É um estilo de vida. E, junto com a medicina chinesa, mas para além da medicina chinesa, eu trabalho com várias práticas integrativas e complementares, né? Dentre elas o biomagnetismo, e aromoterapia também, dentre outras, que aqui não vem ao caso. E aromoterapia chega na minha vida de forma paralela com a medicina chinesa, em conjunto, eu tenho 12 anos de medicina chinesa, 10 anos de aromoterapia, estudando quando não se falava em aromoterapia, quando ninguém, quando não tinha esse boom, quando era difícil comprar os óleos, e eu já estudava aromoterapia e já aplicava aromoterapia dentro dos meus tratamentos de medicina chinesa. Até que, quando eu desenvolvi uma determinada metodologia para trabalhar com a ventosoterapia, e aí na ventosoterapia eu já faço um tratamento, digamos assim, integrado, associado de ventosoterapia com a aromoterapia, específico para cada pessoa. Então, eu fui trazendo, inserindo e incorporando a aromoterapia dentro da minha dinâmica da medicina chinesa, até que, quando fui estudar a fitoterapia chinesa, em si, já depois de alguns anos, que já tinha começado com as agulhas, eu começo a ver que fazia muito sentido trabalhar também com os óleos essenciais dentro desse pensamento da fitoterapia chinesa, e o que deu origem, inclusive, a técnica, né, que é conhecida como acupuntura aromática, que foi desenvolvida pelo inglês Gabriel Mojai, que foi disseminada do Brasil pelo professor Efraim Medeiros, que eu utilizo muito na minha prática clínica, mas a acupuntura aromática, ela só tem como ser utilizada por acupunturistas. no entanto, a psicoaromaterapia e a aromaterapia aplicada à acupuntura, que são, inclusive, os dois módulos do curso que eu dou, a gente tem como inserir, quem não é acupunturista tem como se utilizar também desse conhecimento e aplicar na sua prática clínica, na sua vida, na vivência com os seus, no cuidado com os seus, diuturnamente. Professora, já que a senhora já entrou aí, já falou muito bem do que a senhora já faz, já fez, a proposta do que a senhora também já aborda no curso, eu tenho uma pergunta para a senhora, como é que se iniciou essa questão da psicoaromaterapia? Porque a gente ouve o tema psico, psiqueia, e aromaterapia pelo aroma, mas é mais do que isso, a senhora pode explicar isso para a gente? Sim, a psicoaromaterapia não nasce com esse nome, mas o que as pesquisas e os estudos que se desenvolveram, que hoje a gente chama de psicoaromaterapia, esses estudos começaram mais ou menos na década de 20, o nosso marco inicial mesmo é 1923, quando o Royal Rife, ele descobre os sistemas de frequências vibracionais, esses estudos que começam na década de 20, eles começam todos, eles vão ganhar várias linhas de pensamento, várias vertentes, mas eles se iniciam de um ponto comum, que são os discípulos do Freud, que em 1900 lança o livro de interpretação de sonhos, e começa a estabelecer os primórdios do que hoje a gente chama também de psicossomática, e a psicoaromaterapia é um tratamento psicossomático, tem um objetivo, se utiliza da psicossomática como linha de leitura corporal e de aplicação, então o marco inicial é esse, na década de 20, com os discípulos do Freud, começam a se fazer várias pesquisas, estudos e descobertas que vão se integrando uns aos outros e que hoje dão origem ao que hoje a gente chama de psicoaromaterapia. Ah, entendi. Então começou ali, né? Então, mas esse termo, essa palavra psicoaromaterapia, o que de fato ela é. Se eu fosse não sei o que é psicoaromaterapia, eu quero só dizer para mim e para as pessoas que estão assistindo agora. Porque tem pessoas que têm dúvida, né? Ou escutam o tema, mas, poxa, que é psicoaromaterapia e tal. Pronto. É quando a gente se utiliza da aromaterapia pelo viés de entender os sinais psicossomáticos, as doenças neurobiológicas que são fomentadas ou por fatores que são desequilíbrios que são oriundos ou de fatores psicológicos ou de fatores ambientais e sociais, né? Desencadeando ou alterações neurobiológicas no organismo da pessoa ou alteração no estado de bem-estar. Porque não necessariamente esse desequilíbrio social-ambiental vai desencadear uma doença neurológica ou exatamente física, mas vai alterar o estado de bem-estar dessa pessoa, o que também é um processo de adoecimento. Então, é quando a gente utiliza aromaterapia dentro de uma determinada leitura da psicossomática para melhorar o estado de bem-estar da pessoa, corrigir os desequilíbrios que estão desequilibrando o estado de bem-estar da pessoa ou de alguma patologia neuropsicológica de forma complementar a psicologia e a medicina moderna ocidental. Então, quando é importante que as pessoas que estão nos assistindo que não ouviram falar do tema, talvez, mas não conheciam, e ou pessoas que não ouviram falar desse tema e não sabiam das possibilidades do uso dos óleos essenciais de aromaterapia à psique, essa é a emoção. Então, todas as vezes que eu penso em psicoaromaterapia, eu posso relacionar com emoção. Emoção essa que tem relação direta com a minha transformação do meu comportamento. Por exemplo, se eu tenho uma emoção que me deixa alegre, o meu comportamento é X. Se eu tenho uma emoção que me deixa triste, meu comportamento é outro. E esse comportamento, se ele for, se essa emoção for benéfica e gerar um comportamento benéfico, então, eu posso, entendendo que isso vai alterar, vai modular questões fisiológicas que vai me deixar bem. Ou seja, libera neurotransmissores como serotonina, dopamina, entre outros neurotransmissores que vão deixar você bem. Então, quando essa emoção atinge a você de uma forma não boa, uma notícia desagradável, uma frustração, ou estresse, enfim, várias situações do meio em que você está inserido, se isso vem de uma forma negativa, essa emoção modula o meu organismo e deixa mal fisiologicamente, né? E há comprovações científicas aí que mostram, que falam que essas alterações, elas conseguem mudar o nosso, modular o nosso sistema imunológico para mais ou para menos, não deixando legal ou imunossuprimido, né? Então, é importante essa relação da, da, da psicoanomoterapia ser entendida que é a partir das emoções. É isso mesmo? Ou eu falei abobrinha? É isso mesmo? É isso mesmo? Só para me falar um outro entendimento? Sobre? Não ouvir a pergunta direito. Essa questão, o entendimento da psicoanomoterapia, ela está diretamente relacionada a essas questões emocionais, como eu coloquei mesmo? Diretamente relacionada às questões emocionais, né? Como eu falei, quando a gente fala em psicoanomoterapia, a gente vai usar como instrumento de diagnóstico, como instrumento de avaliação, a psicosomática. E aí, a psicosomática, ela vai trabalhar com uma leitura corporal, uma leitura de comportamentos, né? Que são desencadeadas no corpo físico a partir de um estado emocional. Então, está diretamente ligada às emoções. E essa questão do óleo essencial, professora, que é a ferramenta, né, de ação, né, da aromaterapia. Toda vez que a gente fala em aromaterapia, tem que se referir à óleo essencial. E, assim, a questão do efeito do aroma, né, sobre as emoções, como é que se dá isso? Você pode me explicar, explicar para nós? Pronto. Sim, né? Mais ou menos em 1994, um cientista americano, nas suas pesquisas, ele começou a desenvolver um sistema de pesquisar a vibração dos óleos essenciais, para além do efeito bioquímico das substâncias químicas que existem lá e que são pesquisadas e extremamente benéficas para o nosso corpo. Mas ele começa a pesquisar o efeito vibracional do cheiro, do aroma, certo? E ele começa a ver que os óleos descongestionantes, eu vou dar aqui um exemplo, os óleos descongestionantes, como a gente tem os canforados todos, são descongestionantes, eles vão ter uma ação e uma atuação em doenças, em desequilíbrios ou em emoções que também congestionam, que fecham a pessoa, que paralisam, né? Então, eles também vão fazer através do cheiro da inalação, além da bioquímica descongestionante, quando por uso tópico, aquele cheiro também tinha uma ação descongestionante. e aí ele começa a ver que tem uma série de estados emocionais que respondem muito positivamente aquelas emoções, como se aquela emoção também fosse um estado de congestão, se materializasse como daquela forma, como a raiva se manifesta de forma inflamatória, né? E aí os anti-inflamatórios são muito benéficos, usar via inalação para raiva, porque a partir dessas pesquisas, e aí vieram outras pesquisas, sempre se seguem outras, mas eles, a partir dessa, inclusive, se definiu e se descobriu isso, que o óleo essencial, ele tinha uma atuação em vários níveis do ser, e aí no nível emocional e no nível mental, psicológico, ele ia ter uma ação similar à ação que ele tem bioquímica, ia ter outras também, mas mais ou menos similar à ação que ele tinha bioquímica, então, um óleo que tem uma bioquímica que é analgésica, ele também vai ser muito útil para ser utilizado para as dores de origem emocional, que não tem nenhuma doença, nenhum trauma físico gerando aquela dor, mas existe um trauma emocional gerando, então, via inalação, o nível vibratório daquele óleo vai atuar no mesmo nível vibratório da dor e vai amenizar aquela dor de origem emocional. a senhora está falando aí, eu estava lembrando aqui, eu estava agora à tarde aqui trabalhando no doutorado, eu estou terminando o doutorado agora, eu trabalho na neuropensifarmacologia no laboratório aqui na UFC, e eu estava lendo uma tese de um doutor, de um doutor, já doutor, lá de São Paulo, e ele falava, na tese, ele falava dessa questão do uso tópico, e quando o camarada, ele utilizava do uso tópico, por exemplo, uma massagem, ele fez vários estudos lá, nessa tese, eles estavam querendo mostrar a eficiência, eficácia, na verdade, da aromaterapia dentro do programa Saúde da Família, aquele programa do governo, e a importância da aromaterapia e das práticas integrativas. E aí, é interessante porque quando o indivíduo, ele usa de uma forma tópica, ele não se beneficia tão somente pelo uso tópico, tegumentar, que a gente fala, ali na pele, mas ele se beneficia pelas moléculas dos olhos que são voláteis que ele inala no momento da massagem. Então, ele recebe não só um benefício, ele recebe dois, tanto que vai, topicamente, que vai chegar ao sistema devido à capilarização, e assim bem como que vai chegar pela via olfatória. Então, nesse sentido, eu queria perguntar à senhora como é que a aromaterapia atua no organismo com relação ao psicológico. Só um instante. Ui. A minha resposta vai ser até um pouco repetitiva, o Rafael, porque é dentro disso que eu já te expliquei mesmo, assim, porque a aromaterapia, tanto que no curso a gente, você, né, pensou dessa forma também, a psicoaromaterapia, ela está intimamente interligada com a aromaterapia vibracional, com os aspectos vibracionais, né, então, ele vai atuar, a aromaterapia, ela vai atuar no aspecto psicológico, corrigindo através do que a gente inala, dos óleos essenciais, das substâncias voláteis, corrigindo um estado vibracional que tem naquela pessoa, e a partir do momento que você corrige a vibração, você muda o estado, e aí mudou o estado, você corrige o desequilíbrio. Tem como, tem como, na sua prática clínica, professora, a senhora, com certeza, recebe várias situações, né, que a senhora usa diferentes tipos de óleo, né, para determinadas situações específicas, né, e aí, como é que essa relação do óleo essencial, um óleo essencial específico para tratar determinada situação emocional, como é que é isso? Como é que eu sei como é que eu vou tratar isso? Essa é a situação emocional. Eu gosto de usar os olhos enquanto categoria, pelas categorias, porque existe uma linha dentro da psicoaromoterapia, que é uma linha que foi desenvolvida pela Shirley Price, pelo esposo dela, nos Estados Unidos, e eles pesquisam os olhos a partir de categorias, né, então eles, a gente estuda os olhos por cada uma de suas categorias, os olhos analgésicos, imunostimulantes, hormônios estimulantes, litolíticos, descongestionantes, e a partir de cada categoria, a gente vai ter um conjunto de olhos que vai atuar numa determinada vibração que vai corrigir um determinado padrão emocional. No caso, os analgésicos, para as dores de sofrimento, para as dores de origem emocional, a gente tem, por exemplo, é muito comum na medicina chinesa, a pessoa chegar na clínica, por exemplo, com um problema no ombro, e esse problema no ombro, essa dor no ombro, que aí a pessoa faz fisioterapia, faz infiltração, faz uma série de tratamentos físicos e não tem resposta, porque a dor, essa dor no ombro está intimamente relacionada à tristeza, e quando a gente entra, no meu caso, com a acupuntura, mas com a aromaterapia também, para mudar essa vibração de tristeza, você corrige, você consegue um efeito de amenizar ou até mesmo zerar essa dor no ombro que tinha uma causa psicossomática, uma causa psicológica. Então é um exemplo. Incrível, porque como um indivíduo é um ser holístico, etimologicamente falando, um ser no todo, completo no todo, porque assim, você vê, a paciente, o assistido, ele chega a você com a dor no ombro, e aí ele vai imaginar que é uma bucite, que é uma artrite, que é uma síndrome do impacto, que é qualquer outra coisa, mas jamais o cara vai relacionar com uma questão emocional como uma tristeza. Por exemplo, o cara, ou então, eu acredito que pode ser também por níveis elevados, de pressão, o cara está sofrendo uma pressão muito grande no trabalho, ou está ali com uma situação familiar complicada, enfim, são várias questões emocionais que vai fazer com que a pessoa desenvolva dor em determinadas regiões do corpo, por exemplo, uma articulação do homem que a senhora colocou, ou do quadril, ou do joelho, enfim, e aí você trata a emoção através do aroma e a acupuntura, por exemplo, como foi o exemplo que a senhora colocou, e aí o paciente, ele tem, o assistido, ele tem uma melhora significativa, e eu acredito que não há satisfação maior, para nós profissionais, e ver essa descoberta dele, porque você vai para a medicina ocidental, você não consegue ter essa leitura, agora que eles estão olhando os olhos, voltando os olhos para a aromaterapia, para a acupuntura, eu fui, a minha esposa, nós estamos grávidos, e aí nós fomos fazer a ultrassom morfológica, e o médico que estava fazendo a ultrassom, eu não recordo o nome dele, ele é acupunturista, lá na sala dele tem lá o óleo essencial, o difusor, ou seja, o cara que serve de uma escola totalmente ocidental, ali, aquela formação, mas ele enxergou na acupuntura, enxergou na medicina tradicional chinesa, e na aromaterapia, algo diferente, então é incrível quando você vê essa satisfação do paciente, voltando para o que a senhora falou, quando ela se encontra, e sabe, poxa, então quer dizer que essa minha dor no ombro, era porque eu vinha, estava triste, então ele vai relacionar, e aí você não ganha um paciente, você ganha um amigo, né? Sim, sim, eu costumo dizer, todos os meus pacientes são meus amigos. E quais são os casos que a senhora mais, que a professora mais, eu sei que são muitos, eu acredito, mas os casos que hoje, atualmente, a senhora tem se deparado, é mais, e aí tem abordado essa questão da psicoharomoterapia, o óleo, por exemplo, fala para mim, um caso que a senhora tem abordado, mais serviço, uma ensinência maior, e um óleo que tem sido sucesso nessa abordagem, a senhora poderia falar? Eu tenho, eu tenho um exemplo, que não é um caso específico, mas o que tem me acontecido muito, eu tenho observado muito, de agosto, de 2020 para cá, tem chegado muita gente com crise de ansiedade, com síndrome de ansiedade, e aí, na medicina chinesa, a síndrome de ansiedade, ela, normalmente, ela é desencadeada por uma emoção de base, então a gente tem que localizar qual é a base dela, então a pessoa chega com a síndrome de ansiedade, eu vou fazer uma anamnese, uma investigação, e ver se aquela síndrome de ansiedade, ela trata-se de um desequilíbrio por excesso ou por deficiência, se for um desequilíbrio por deficiência, a gente precisa estimular, usar óleos estimulantes, como o laranja doce, como o bergamota, que é para, que ele, o bergamota, que eu vou falar, daqui a pouco disso, lembrei quando falei do bergamota, porque, por exemplo, o óleo de lavanda, ele é calmante, é sedativo, mas ele não é indutor do sono, o bergamota, mas o bergamota, ele é, ele não é um óleo tão sedativo, mas ele é um óleo do todo o sono. Eu tenho um óleo de falar da senhora sobre isso. Por isso, a gente pensar em sinergias é importante, né, se chega uma pessoa com a síndrome de ansiedade, que está tendo dificuldade de acalmar a mente, e está tendo dificuldade de pegar no sono, trazer esses dois elementos é importantíssimo, né, mas se chega uma pessoa com uma crise de ansiedade, que está com um padrão de deficiência, uma crise de ansiedade que está sendo fomentada pelo medo de perder o emprego, ou pelo medo porque tem alguém da família que está muito mal de saúde, algum medo, né, que gera um deficiência, o medo, ele gera um deficiência muito rápido na pessoa e consome a energia do rim e aí ele, a pessoa entra, sai de um padrão de excesso com um padrão de deficiência muito rápido. E aí, nessas pessoas, a gente não pode sedar, embora a manifestação da ansiedade seja muito similar à outra que é do excesso, nessa pessoa, na pessoa que tem uma deficiência, a gente precisa estimular, na pessoa que tem um excesso, a gente precisa dar uma acalmada da energia. Então, assim, o resultado é o mesmo, mas a gente precisa como profissional desenvolver um olhar e uma leitura, né, dessa pessoa e da sua fala, escutar o que a pessoa tem a lhe dizer para saber que olhos você vai intervir. Isso, professora, é o feeling, né, da prática clínica, né, aquilo que você só adquire na prática clínica, a percepção, uma boa anamnese, eu acredito que sempre tem que haver essa troca de conhecimentos da anamnese e aí você com a prática clínica vai desenvolvendo, né, uma percepção realmente mais aguçada. Ninguém forma, ninguém sai de nenhuma formação já pronto ali para, não, agora eu sou a pessoa, não. Isso é a prática do dia a dia que vai nos construindo, né, é o outro também, é o nosso conhecimento, agregando, né, agregado ao novas experiências e ao outro também, o que o outro está transmitindo para a gente. O que a senhora falou em relação lá? Oi? É, e eu quero dar um exemplo, Rafael, quando eu me formei acupunturista, em 2010 para 2011, eu passei quatro anos atendendo, cobrando 15 reais só para bancar os meus custos para eu aprender a atender. Claro, eu tinha um outro trabalho, eu não vivia disso, tinha uma outra fonte de renda, mas eu atendia à noite, aos sábados, era como se fosse um ambulatório, cobrava bem baratinho só para bancar os custos do ambulatório para aprender a atender, para desenvolver esse feeling que você falou, porque aí quando a gente termina o curso, a gente não está pronto. e aí isso é toda formação, sabe professor, nas nossas turmas que nós já formamos, hoje eu vejo profissionais que saíram da nossa escola e estão atuando no mercado, e a gente tem orgulho porque vê que foi ali, posso dizer assim, cria nossa, e eles saem com a maturidade e prontos para enfrentar o mercado, e a gente vê o desenvolvimento deles no dia a dia, nós temos um grupo, nós temos, eu tenho vários grupos dos alunos das outras turmas e nós trocamos sempre experiências, nós vemos o crescimento deles, nós temos acompanhado e o que a senhora estava, colocou em relação à lavanda, isso que eu ia falar com a senhora eu acabei esquecendo, é a lavanda e a bergamota, nós tivemos uma aluna na nossa turma, e ela, em uma das nossas turmas, e aí ela disse assim, professor, o meu esposo, ele é ginecoludista, e aí tem uma carga muito alta de estresse, não está conseguindo dormir, quando ele usa a lavanda para dormir, ele amanhece com a ressaca, não gosta, porque diz que fica tipo com a sensação de estar realmente sedado, e aí, quando ele já usa a bergamota, ele consegue induzir o som mais rapidamente, e ele acorda bem exposto, e aí, quando nós vamos olhar na literatura, porque assim, vocês que estão nos escutando, abrir o PubMed, colocar lá as informações, lavando, laugustifolia, e cruzar com, cruzar essa informação, com sono, mas isso tudo em inglês, não em português, você vai no PubMed, coloca em inglês, cruza as informações, vai ter muito estudo falando sobre a eficiência da lavanda, e como é que a lavanda atua, por isso que é um óleo muito seguro, hoje se usar, porque tem muita informação, e também os óleos cítricos, e em questão, que nós estamos colocando aqui a bergamota, e é importante entender, porque assim, quando você vai para a literatura, para a ciência, você vê que a lavanda, ela realmente tem um fator sedativo, por quê? Porque ela age bloqueando o canal de cálcio, e aí ela bloqueia o canal, e aí ela diminui a contração, e aí isso anive o celular, e a pessoa fica mais realmente sedada, eu digo porque eu trabalhei com doença gastrointestinal no mestrado, com o óleo essencial do alegre de menta, e aí nós fazíamos esse teste, para diminuir o espasmo no estômago e no intestino, então, e aí nós vimos como é que funcionava essa questão de bloqueio de canal de cálcio, já a bergamota é por outro mecanismo, então se você realmente quer usar algo que vai te induzir ao sono, eu te aconselho a usar realmente a bergamota, sempre me pergunto em relação ao sono, eu sempre, eu sou muito fã da bergamota, e aí, ah, mas eu estou muito agitado, eu estou ali estressado, aí eu te recomendo a lavanda, porque ela vai te acalmar, vai te sedar realmente, tem essa ação sedativa que vai te deixar mais tranquilo ali, sabe? Você vai fazer uma prova do Enem, por exemplo, muita gente agora fez a prova do Enem, está ansioso, você dá uma acalmada realmente ali, você para, você inala também o próprio óleo essencial de alecrim para te ajudar nesse processo, e aí, mas se você quer realmente ter um som assim, legal, eu te recomendo sempre a bergamota, como a professora já bem colocou aí. Professora, então, a senhora usa nessa prática, tão somente, né, da psicoaromoterapia, na sua prática clínica, via olfativa, então, pelo que eu entendi, né, ou a senhora associa atópica e a olfativa, como é que a senhora faz isso? Eu associa atópica e a olfativa, né, no aspecto da psicoaromoterapia, eu oriento para o uso em casa, né, a olfativa, agora, na clínica, eu uso atópica porque eu utilizo o uso tópico, eu faço, eu faço acupuntura aromática, então, eu utilizo o uso tópico no ponto de acupuntura para o efeito psicológico, o ponto com a ação psicológica, o óleo com a ação num determinado, também num determinado emoção, os dois juntos de forma tópica no ponto de acupuntura. E é importante salientar, né, quando a pessoa assistida vai para casa e leva ali, né, aquela sinergia ou aquele óleo indicado pelo aromaterapeuta, é importante a pessoa, quando for utilizar no momento indicado pelo profissional, você ter a consciência do que você está fazendo, né, eu gosto sempre de falar isso, por exemplo, você se concentrar no que você vai fazer e no que você está fazendo. Hoje, devido a questão está tudo muito acelerado, muito rápido, tem que ser tudo full time, tem que, você tem que correr porque não tem tempo, porque aquela loucura toda, né, isso não dá certo com aromaterapia. Quando você vai usar um óleo, por exemplo, a professora colocou que indica, e aí a pessoa leva para casa, né, a sinergia, ou então ela faz, adquire o óleo por si só e vai fazer o uso conforme a professora indicou. Como se faz esse uso, eu acho de extrema importância, que a pessoa tenha consciência do que vai fazer. Eu vou parar, vou canalizar no que eu estou fazendo, vou canalizar todo o meu pensamento, vou preparar o meu corpo para fazer aquilo. Agora, eu estou mudando, eu estou me reconectando, eu estou me desligando de tudo aquilo que eu vinha trazendo de carga emocional negativa, agora eu estou me conectando para fazer aquilo, para poder sentir realmente essa diferença. Porque às vezes, professor, as pessoas dizem, ah, professor, mas eu usei, não senti nada. Você não usou nada, você não sentiu nada, você estava usando, assistindo Netflix. Não, quando eu vou aqui para o meu quarto, eu vou dormir, aí vai usar o óleo essencial para dormir, aí está a televisão ligada, assistindo Netflix. Aí ela vai cheirar o óleo e não senti nada, passa o óleo no pé, não senti nada, toma o banho com óleo, não senti nada. Mas, claro, você não está conectado, você não está, você não está ali ligado aqui, você tem que se ligar e desligar de outras coisas, não é, professora? Exatamente, exatamente. Qualquer uma das práticas integrativas, não só a aromoterapia, eu falo muito também sobre acupuntura, sobre isso, e qualquer uma das práticas integrativas. Aquele momento diário ou semanal que você vai fazer uso da sua prática, é um momento daquele dia que você está tirando para se conectar ou se reconectar, porque algumas pessoas não é nem reconexão, nunca houve a conexão, tem que, na verdade, aprender a se conectar ou quem, de alguma forma, se afastou dessa conexão, se reconectar consigo mesmo, está entendendo? Para que aquilo assim, eu digo assim, algumas pessoas do meu entorno, às vezes dizem assim, ah, esse negócio assim, eu não tenho fé. Aí eu digo, não é religião, não precisa ter fé não, funciona de qualquer jeito. Mas, se você fizer uma conexão, se você realmente acreditar, você facilita o processo. E outra coisa, aí não tem o que se provar, porque a ciência fala por si só, que o óleo essencial é a alienação. Mas a questão é quando tem uma competitividade por sítio de ligação, por exemplo, eu estou aqui querendo relaxar, eu estou aqui tentando dormir, e aí quais são os hormônios que vão influir no sono? Qual é o hormônio que influi diretamente no sono? E aí, existe vários sítios de ligação disponíveis ali para me planilhar os transmissores do nosso corpo se serem liberados e ali se conectar e você induzir o sono. Quando você vai, vai para o quarto, e tem aquela luz ligada, tem aquela televisão ligada lá, aquele barulho, ou qualquer outra coisa que não vá te direcionar para o teu objetivo, que é o dormir, é o sono, isso aí vai te liberar outros nervos transmissores que não são da indução do sono que vai fazer porque você fica ligado. E aí, quando você inala o óleo essencial, e aí você realmente não tem como você ser induzido a um sono porque você tem ali um tubilhaço de neurotransmissor que está aqui, inclusive, para você ficar ligado. Como é que vai entrar se ligar, por exemplo, o acetato de linamina, linalol, para te deixar mais calmo, ou qualquer outro componente químico do óleo essencial para você poder relaxar ou dormir. Não tem como. Eu faço uma brincadeira na aula, Rafael, que eu digo assim, olha, você dizer que quer uma coisa e fazer outra e no outro sentido é querer subir a serra para chegar na praia. Tem que ter coerência na forma. Tem que ter coerência. O Anderson, o Anderson, Rafael, fez uma pergunta, eu não sei se eu posso responder como é. Sim, mas vamos fazer duas perguntas. Vocês podem fazer perguntas, tá bom, pessoal? Vamos fazer duas perguntas, né? De olhos essenciais, né? Eu, particularmente, o Anderson, não sei qual o sobrenome, mas ele fez um... A pergunta é sobre quais os cuidados para a ingestão dos olhos essenciais, certo? Aí eu vou fazer um... Uma contextualização aqui, bem rapidinho. Eu comprei ele, aquela de sempre, né, Rafael? Ele já riu porque ele já está. Eu compreendo que existe toda uma escola que fala sobre a ingestão dos olhos essenciais, como a escola francesa. Eu compreendo que, cada vez mais, o próprio Rafael já trabalhou com isso e fez pesquisa. Tem mais gente dentro da academia pesquisando sobre os olhos essenciais, especialmente a sua ingestão, em relação a várias patologias, em relação, inclusive, à resistência do corpo, ao possível dano, aos veículos adequados, às doses. Tem muita gente pesquisando, muitas vezes. Mas eu, pai, normalmente não indico a ingestão de olhos essenciais. É uma visão minha, né, pessoal? Tu é tudo e fica... O que a senhora está falando, por exemplo, a temática de hoje aqui da psicoaromoterapia, eu acredito que não tenha, não tenha a ver, de uma forma mais eficiente, a questão da ingestão. A questão mais eficiente para o que nós estamos tocando aqui, viu, Anderson? É realmente a inalação. Ah, você vai dizer assim, mas, professor, se eu fizer uma massagem para uma pessoa que está muito nervosa, e aí esse óleo que eu estou usando topicamente, ele vai ajudar também na questão emocional? A massagem, por si só, já é uma maravilha, né? Que ela já vai te relaxar, vai te deixar preparado. E também tem a ver com o óleo que você está utilizando, como eu falei no início, que vai chegar até o seu bubofatório, que vai chegar nas terminações nervosas, que vai entrar na corrente sanguínea e vai estar ali naquela questão da troca da pequena e da grande circulação, que é a troca gasosa, e aí isso vai estar no teu organismo. Mas a forma mais eficaz de se utilizar, na minha concepção, não é nem a tópica, é a olfativa, é a aromática mesmo. Então, essa questão da ingestão não é nem uma questão do que pode e do que não pode aqui no momento dessa discussão, mas é o que é mais eficiente para a psicoaromoterapia. Ok. É isso mesmo. Alguma pergunta, professora, aí? É, não vi nenhuma outra. Deixa eu ver aqui. Podem perguntar, viu, pessoal? A Bete Costa perguntou, mesmo quando diagnosticada como gursite, pode ser tristeza a causa? Sim, pode ser, Bete, viu? A tristeza, ela estanca a energia, ela impede, né? Ela gera estagnação e ela impede o livre fluir das energias. E aí, uma tristeza profunda pode diminuir, inclusive, a irrigação de sangue e de energia mesmo para a bursa, para os tendões, para as estruturas articulares e gerar uma bursite, ter lá o diagnóstico de bursite, de tendinite, mas você entra com a intervenção física, melhora, mas não resolve. Porque a causa não está sendo olhada. no caso do nosso exemplo, a tristeza. E é interessante, assim, gente, deixar bem claro que as práticas integrativas, elas não vêm para substituir a medicina que nós conhecemos, não. O nome já fala. É integrar, integrativa. O que a professora está colocando não está querendo dizer que o laudo médico está errado e é isso, não. A professora não está dizendo que o médico está errado, que o laudo está errado. está dizendo que tem questões que podem ser investigadas, que talvez aquele profissional, ele não tenha essa percepção e que é o reflexo do que ele não enxerga, vai refletir ali no ombro, que é gerar essa dor, que pode ser, sim, um bursite por uma questão inflamatória, por uma migração ali de componentes químicos, que vão ali gerar essa inflamação. E aí existe marcadores inflamatórios que a gente vê muito no laboratório, que vai dizer se ali tem uma inflamação mesmo. mas não vem um caso expor aqui porque não é objeto da nossa questão. Eu sempre falo, Rafael, em relação a esse dueto, as práticas integrativas com a medicina moderna ocidental, é importante a gente entender que a medicina moderna ocidental ela tem um instrumento de análise, um objeto de atuação, que é o nosso corpo físico, que são os neurotransmissores, todos os hormônios, toda a fisiologia e a anatomia ocidentais, que é alvo de estudo, de atuação da medicina moderna ocidental. Se uma determinada doença, um determinado desequilíbrio, tem uma origem psicossomática, aí a gente precisa trazer para esse universo outros olhares, como os profissionais da psicologia, como os profissionais da psicanálise e como os profissionais das práticas integrativas também. Porque... O psicoemocional, o energético, o vibracional, aí é alvo de estudo e atuação desses outros profissionais, mas não necessariamente da medicina moderna ocidental. Por isso que precisa fazer o trabalho integrado. E uma coisa não descarta outra, né? Nós ali nos integramos. Tem outras perguntas aí, professora? Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, obrigado por vocês estarem participando conosco, tá bom, fazendo as perguntas de vocês, é muito importante. Camila Rilo. Camila Rilo está lá de Londres assistindo a gente. Que bom, Camila. Seja bem-vinda, sabe? Prazer ter você aqui conosco. Lucy. Camila, se você quiser fazer o nosso curso online, também é possível ir de Londres, sabe, Camila? Aprender aromaterapia para aplicar em Londres. Outra pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, gente, ainda. Se não tiver o que fazer, nós vamos ter um cerrado, adorável. Não tem mais nenhuma? Tá bom. Professora. Professora, então, eu quero agradecer mais uma vez a presença da professora aqui conosco, tá bom? Obrigado porque é de extrema importância esclarecer alguns aspectos, né, da psicoaromaterapia e eu acredito que a senhora hoje é um ícone dessa questão aqui hoje em Fortaleza, Ceará, tá bom? Obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que o seu tempo é muito corrido aí, atendimento. E aí, quero deixar o nosso agradecimento, tá bom? Um grande abraço para a senhora. Tá certo. Gratidão, certo? Um beijo no coração de todos que vieram aqui, que participaram, né, que também cederam o seu tempo para nos ouvir, certo? Opa, como é que faz? Para saber tanto, vai estudando um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, tudo uma vez não entra na cabeça. Gente, se vocês quiserem depois, por favor, segue lá a professora no Instagram, se você tiver alguma outra dúvida, e aí ela vai poder estar com você, pode mandar mensagem para ela, ela vai dizer como é que faz o atendimento dela, tá bom? Beijo, Lucie, para você também. É, e aí é isso, a gratidão a todos, né, e a todas, boa noite, e vamos seguindo junto nessa caminhada, como eu sempre disse, é uma estrada, e a gente está junto compartilhando essa estrada. Gratidão, professor, gratidão, pessoal, por tudo, tá bom, gente?